privatizações da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença remota dos convidados Lília Aparecida de Castro, superintendente de saneamento básico da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Marília Carvalho de Mello, secretária da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e do senhor Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário de Minas Gerais, e também a presença do deputado Guilherme da Cunha. Antes do início dos trabalhos, convido a todos a fazermos uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, e não deixe de cair em tentação que lida muito mal. Amém. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Registramos também que foram convidados para essa reunião o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que não compareceu e não enviou representante. O que lamentamos profundamente. Fui comunicado aqui pela mesa que chegou uma justificativa da Copasa, estou aguardando chegar até mim para que eu possa... Eu estou curiosíssimo para saber a justificativa, para não mandar nem representá-la. E também foram convidadas a senhora Luana Siwert, Preto, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, que também ainda não chegou, não nos informou se chegará. Dando continuidade aos trabalhos, a finalidade da reunião se destina a debater e analisar, junto à Copasa, que infelizmente não está, e à Arçai e ao Instituto Trata Brasil, o atual diagnóstico do saneamento básico do Estado e sua necessidade de expansão e de investimentos, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Já se encontra aqui conosco o deputado Guilherme da Cunha, e de forma remota o senhor Antônio Claré. Dando início aos trabalhos, eu consulto o deputado Guilherme da Cunha, se deseja fazer uso da palavra para suas considerações iniciais. Desde assim, senhor presidente. Muito bom dia, presidente. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia também a toda a população mineira, que tem a oportunidade de acompanhar esse debate pela TV Assembleia. Senhor presidente, antes de começar a fala, enquanto um parlamentar, representante da população, com nossos compromissos e com as nossas responsabilidades, eu queria fazer uso aqui para uma nota pessoal, cumprimentar a servidora Marcela, que nos acompanha, amiga querida de colégio, que hoje ajuda bastante essa Assembleia, e que eu tenho orgulho gigantesco de vê-la sendo parte da equipe. Parabéns. E também, como uma nota pessoal, a gente criticar essa postura da Copasa, que não apenas deixa de comparecer com o seu presidente a essa reunião, a esse debate, mas sequer deixa de enviar um representante. Fomos informados agora que chegou uma justificativa, mas uma justificativa para não mandar nenhum representante para um debate tão importante quanto o saneamento básico em Minas Gerais. Eu tenho dificuldade de compreender o que pode ter levado a companhia a isso, se não um desejo de se ausentar do debate com desrespeito absoluto com essa Assembleia. Mas, em sentido oposto, senhor presidente, fazer meus cumprimentos à Arçai e ao seu diretor-presidente, Antônio Claré, que faz um trabalho brilhante, um trabalho que finalmente trouxe independência para a agência e fiscalização real sobre a execução dos contratos da Copasa, sobre a qualidade do atendimento à população de Minas Gerais. certamente uma atuação que gera incômodos, especialmente na própria Copasa, que não estava acostumada a ser fiscalizada, que não estava acostumada a ser multada quando desrespeitava os contratos e o povo de Minas Gerais. E que, além disso, Antônio Claré teve a coragem de fazer uma revisão das tarifas de água e esgoto em Minas Gerais e remover delas subsídios muito perversos, que levavam a uma situação de estímulo, veja só, senhor presidente, de estímulo ao não tratamento do esgoto e ao seu despejo in natura nos cursos d'água de Minas Gerais, gerando poluição, gerando degradação do meio ambiente, gerando doença, especialmente para as cidades que viviam ajusante dos rios. E esse movimento, liderado pelo senhor Antônio Claré, ele remove esse subsídio perverso e, portanto, ele estimula a ampliação do tratamento de esgoto em Minas Gerais. E isso é fundamental se a gente quiser ter uma sociedade com melhor qualidade de vida para todos os seus habitantes, especialmente para aqueles em situação de maior vulnerabilidade, de maior pobreza. Porque aqui também quero cumprimentar a Trata Brasil e todo o trabalho que faz de coleta de dados em relação ao saneamento. E citar dados que eu busco no site dela própria, que é a minha principal fonte de informação quando a gente vai discutir saneamento. A gente tem, senhor presidente, 35 milhões de brasileiros sem serviço de água tratada. A pessoa não tem água limpa para beber dentro de casa. 35 milhões de pessoas. É mais do que a população de Minas Gerais inteira. A gente tem muito mais do que isso. Mais de 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. É quase como se a regra no Brasil fosse despejar o esgoto diretamente da natureza, degradando o nosso meio ambiente, gerando perdas de vidas, especialmente das crianças, gerando queda de produtividade no trabalho, gerando vários problemas evitáveis de saúde. E como que a gente pode resolver isso? E aqui eu acho que é o que a gente vai tratar no nosso debate. Para resolver isso, a gente precisa de investimento, especialmente investimento na área de saneamento básico. E esse investimento, senhor presidente, ao longo dos anos, a gente observa que eles foram muito baixos. A gente vê que investimentos em saneamento básico, historicamente no Brasil, não chegavam a 3 bilhões e meio de reais por ano. Para a gente comparar, menos do que ser agasso pelos partidos políticos na próxima eleição com fundão eleitoral. É uma inversão absoluta de prioridades, mas também é um resultado de regras arcaicas e estúpidas que a gente viveu ao longo dos anos, que basicamente monopolizavam esse investimento no setor público, e um setor público que já não tem tanto capital para investir, haja vista os sucessivos déficits, os sucessivos endividamentos da União, dos Estados, dos municípios. Mas uma recente mudança legislativa, feita neste governo, ela abriu as portas para que a gente recebesse novos investimentos. Ela quebrou o preconceito em relação ao agente privado, de gente que fala que água não pode ser mercadoria, água tem que estar na torneira das pessoas, e, a partir do novo marco legal do saneamento, quebrando esse preconceito em relação ao agente privado, multiplicou por 10 o investimento em saneamento no Brasil. E, também quebrando um preconceito, ou talvez uma falácia de senso comum, esse investimento não ficou concentrado apenas nas grandes cidades, nas principais regiões. A gente viu investimentos de grande monta realizados em Alagoas. A gente viu investimentos de grande monta realizados também no Tocantins. Vou até conferir aqui se é Tocantins. Vai que eu estou falando coisa errada. Deixa eu ver aqui. Sim. E a gente viu investimentos de grande monta realizados no Rio de Janeiro, espalhados por todo o Estado. Tocantins, não, perdão, Amapá. Amapá, Alagoas, Rio de Janeiro. Investimentos privados, espalhados por todo o Estado, que vão ter a condição de levar água tratada para a torneira de muitas famílias, esgoto tratado para tantas outras. E, a partir disso, a gente viu um outro efeito muito positivo e quase que invisível e quase nunca comentado, que é um aquecimento na demanda por mão de obra no setor, estimativa de mais de um milhão de vagas de trabalho a serem abertas com investimentos em saneamento básico do Brasil na próxima década. Brasileiros que hoje buscam uma oportunidade vão ter chance de trabalhar a partir dessa abertura do novo marco legal do saneamento dos investimentos privados que estão sendo realizados, com uma grande vantagem. Empregos locais, espalhados por todo o Brasil, sem necessidade de grandes deslocamentos populacionais, sem necessidade de uma superqualificação de mão de obra. Pode ser a primeira oportunidade de emprego de muitos jovens. Pode ser a oportunidade de requalificação daqueles que hoje enfrentam a crise observando o desespero. Tudo isso a partir de uma mudança de paradigma, tudo isso a partir de um novo marco de saneamento, tudo isso longe de Minas Gerais, que ainda não aproveitou dos benefícios dessa nova legislação. E está ao nosso alcance fazer isso. A gente tem em tramitação já nessa Assembleia um projeto que trata dos blocos de saneamento em Minas Gerais, que poderia fazer aqui o que ocorreu no Rio de Janeiro, que conseguiu mais de 29 bilhões de investimentos. E eu acredito que essa reunião que faremos hoje pode nos ajudar a identificar e a reconhecer a urgência de aproveitarmos as oportunidades do novo marco legal de saneamento, de impulsionarmos o projeto dos blocos de saneamento nessa Assembleia e de afastarmos vários preconceitos, especialmente aqueles que dizem respeito, à tarifa e a cumprimento de contratos. Sr. Presidente, excelente iniciativa desta comissão, com sua excelente liderança, de trazermos o debate das privatizações para o setor de saneamento, que tem um impacto gigantesco na vida do cidadão, especialmente do mais vulnerável, para a gente poder finalmente avançar nesse debate, avançar nessa discussão com os dados, com os fatos, e não com as frases prontas e os preconceitos. Eu lhe agradeço pela iniciativa e aguardo ansiosamente pela oportunidade de ouvirmos nossos convidados e de apresentarmos os nossos questionamentos. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Cumpre-me ressaltar que o requerimento é assinado por vários deputados, mas a ideia partiu do deputado Guilherme da Cunha, que nas suas colocações iniciais apresentou, de forma resumida, mas bem impactante, o cenário do saneamento básico no Brasil. Ressaltando uma coisa muito importante, o marco do saneamento é um divisor de águas, pois possibilitará, sem sombra de dúvida, eu estou falando aqui com toda a certeza, a correção das distorções que existem no Brasil inteiro, e em Minas Gerais também, naturalmente, em um estado vai avançar mais do que o outro, isso é natural, mas para que essas pessoas que ainda não têm acesso ao saneamento do Brasil possam tê-lo no futuro. Eu espero que esse futuro seja bem rápido, não fique muito para o futuro. E dá até para fazer uma analogia, aqueles que são aqui da minha faixa etária, não que eu tenha uma idade muito avançada, mas se lembram do processo de entrada do capital privado no sistema de comunicações, telecomunicações, para ser mais exato. E, naquela época, o Brasil tinha as teles, não é isso? Era um sistema público de telefonia, já tinha a telefonia fixa e a móvel, que estava começando. E eu me lembro que aqueles que são contra o ingresso do setor privado hoje no saneamento público são os mesmos que eram lá na década de 90. E eles são especialistas em criar o não problema, entendeu? Então, o jargão, o mote da campanha contra a privatização das teles, naquele momento, lá na década de 1990, era, ah, se privatizar, o pobre não vai ter telefone. Gente, o pobre já não tinha telefone naquela época. Eu me lembro que eu me encaixava na categoria de pobre. E, para se ter um telefone, você ou pagava 2 mil dólares, naquela época, ou comprava um plano de expansão da Telebrás ou das subsidiárias, com 24, 48 meses, e aguardava mais cinco anos para instalar um telefone fixo. Mas aí a esquerda, que é contra a ideologia, dizia que o pobre, se privatizar, não ia ter telefone. Da mesma maneira como agora, se privatizar, o pobre não vai ter acesso, essa água vai ficar cara para o pobre. Enfim, a cantilena é a mesma. O que nós temos é que vencer esses obstáculos para mostrar, usando os exemplos do passado, e esse é um dos que eu usei aqui, que é possível, sim, conciliar o interesse público com o privado e, nessa área tão sensível do saneamento, fazer com que os dois atuem e a gente faça a cobertura total do saneamento no Brasil. Parabéns pela ideia. Vamos prosseguir. Antes de passar a palavra... Senhor presidente, excelente exemplo. Hoje o pobre tem telefone, o que ele não tem é água tratada e esgoto. Exatamente. Aí nós precisamos botar o capital privado dentro para ele poder ter água e esgoto tratado. E isso que faltou complementar. De lá até agora, o que aconteceu? O telefone? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem mais telefone, tem mais linha ativa que gente no Brasil. Todo mundo está conectado. Então, é isso aí. Registro aqui a correspondência enviada a essa comissão pela senhora Cristiane Schuanka. É isso mesmo, não é? Diretora, presidente em exercício da Copasa, dizendo que o diretor-presidente, o senhor Carlos Eduardo Tavares, se encontra em local remoto de conexão muito difícil e que, por isso, não compareceu e não enviou representantes, porque tem pessoas aqui que podem falar e se dispôs, após o carnaval, estar nessa comissão para a gente conversar. Então, obrigado à Copasa pela delicadeza de enviar justificativas aceitas. Vamos prosseguir o trabalho. Dando início à nossa reunião com convidados, eu passo a palavra, nesse momento, para a senhora Lília Aparecida de Castro, superintendente de Saneamento Básico, representando a senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bom dia, senhora Lília. Fique à vontade para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Agradeço o convite para a gente poder fazer a apresentação do projeto de regionalização que se encontra na Assembleia Legislativa. O projeto foi encaminhado para essa Assembleia em junho e o objetivo do projeto é dividir os estados em blocos de saneamento para que os serviços de saneamento do estado sejam prestados por meio de um bloco e não por municípios únicos, com vistas a promover ganho de escala, reduzir custos unitários e possibilitar que o serviço seja prestado até mesmo para aqueles municípios que têm menor porte, menor capacidade de pagamento. O projeto é voltado especificamente para a gente conseguir dar apoio, dar suporte a esses municípios menores. Mas a gente ouve muito o inverso, dizendo que o estado estava excluindo aqueles que têm menor poder de pagamento. E é justamente o contrário. Hoje o estado de Minas Gerais ainda tem 322 lixões em operação. A gente tem mais cerca de 51% da população que tem acesso ao tratamento de esgoto. 49% da população urbana ainda não tem acesso a esses serviços. São serviços essenciais para a qualidade de vida, para a saúde pública e dos municípios de Minas que têm mais dificuldade em alcançar serviços de saneamento de qualidade são os municípios de menor porte. A gente tem no estado de Minas Gerais 853 municípios, é o maior estado do país em número de municípios. E mais de 70% dos nossos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, a prestação dos serviços por municípios individualmente acaba sendo mais onerosa, o que dificulta é esse serviço ser prestado para a população. Por meio da proposta de regionalização, o que se pretende é que esse serviço seja prestado por meio de blocos, justamente para a gente ter um ganho de escala e conseguir promover a prestação desses serviços para todas as pessoas do estado, inclusive naquelas dos municípios que têm menor poder de pagamento. O projeto de lei foi feito com base no estudo, que foi feito pela SEMAD, ARSAI, BDMG, e foi verificado o melhor arranjo técnico e econômico-financeiro para a prestação desses serviços. De forma que todos os blocos que estão sendo propostos, eles têm uma viabilidade técnica de prestação de serviço e têm uma viabilidade econômica-financeira, que garante que a população daquela região consegue fazer o pagamento das tarifas sem que isso comprometa a significativa renda média da população. Então, o que se pretende é promover um ganho de escala, é conseguir fazer com que esses serviços sejam prestados para a população que hoje ainda não tem acesso aos serviços. No estudo feito pela ASSAI e pelo BDMG, em valores de 2019, a gente precisaria de pelo menos R$ 19,5 bilhões para universalizar o saneamento em Minas Gerais até 2033. Isso falando apenas em implantação de infraestruturas de saneamento nos locais que ainda não as têm. Não está nem incluído aí a necessidade de manutenção ou de reinvestimento em estruturas existentes. Então, se a gente for implantar estruturas de saneamento para a gente atender esses 49% da população que não tem tratamento de esgoto, ainda parte da população que não tem nem acesso à água tratada, seriam necessários em investimentos em torno de R$ 19,5 bilhões. Isso em valores de 2019, já precisa ser corrigido. Então, é um valor significativo que a gente tem uma dificuldade, uma morosidade de ser feito pelo poder público, mas que se feito de forma regionalizada pode ser diluído entre os municípios que estão ali tendo esse serviço prestado, pode ser pago por meio de tarifas. Então, a gente faz com que a população que hoje não tem acesso a esses serviços consiga ter acesso ao serviço. Então, não é um projeto que a gente está fazendo voltado para grandes municípios, não foi um projeto feito para o prestador de serviço, foi um projeto feito voltado para a população que precisa desse serviço para ter qualidade de vida mesmo. O projeto está em tramitação desde junho, a gente tem aí uma necessidade de tramitação para que esse projeto venha a ser discutido, para que a gente possa receber mais contribuições e para que a gente consiga, de fato, instituir as unidades regionais de saneamento e colocar minas no cenário do saneamento nacional, nossa possibilidade de a gente poder fazer essa prestação de serviço, como tem sido feito em outros estados por meio dos blocos regionais. Fiz um resumo muito rápido, se precisar de alguma complementação, a gente pode explicar ponto a ponto. Obrigada, presidente. Obrigado, senhora Lília. Pergunto ao deputado Guilherme, se tem algum questionamento à convidada sobre a exposição realizada? Tenho sim, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar a doutora Lília de Castro pela apresentação realizada, que, à medida que eu tinha alguns questionamentos, ela respondeu alguns. O principal seria qual que é o investimento estimado para a universalização do saneamento em Minas Gerais. e a informação já foi trazida, 19 bilhões e meio de reais, só para a expansão, mais a necessidade ainda de manutenção e conservação da estrutura hoje existente. E, infelizmente, a Copasa não compareceu para que a gente pudesse perguntar qual que é o plano de investimento dela e fluxo de caixa para a possibilidade ou não de realizar esses investimentos. Ou seja, se a população vai ficar realmente sem o saneamento ou se a gente vai abrir para outros agentes poderem também investir. Mas, especificamente sobre a apresentação e questionando a doutora Lília, eu gostaria de saber qual foi o critério para a definição dos blocos que constam no projeto em tramitação na Assembleia. se é um critério que vai, de alguma maneira, compensar regiões de grande interesse para os investidores com regiões de menor interesse de investidores, mas de maior interesse social. Se isso foi levado em conta na definição e no desenho dos blocos. Se a gente vai ter, então, cidades... Vamos imaginar aqui, Serra da Saudade, com 900 habitantes, também contemplada, e não apenas Belo Horizonte e seus milhões de habitantes. Sara Lília, depois pode responder. Sim. O critério para os blocos específicos de água e esgoto foram, inicialmente, as bacias hidrográficas. A gente usou a bacia como referência para que a gente... É a estrutura geográfica que garante tanto o abastecimento de água que vem dos recursos hídricos, quanto também, principalmente, a maior afetada quando a gente faz o lançamento de esgoto sem tratamento. Então, a unidade principal que a gente usou para iniciar a partida dos blocos de água e esgoto foram as bacias hidrográficas. A partir desse arranjo de bacia hidrográfica, a gente verificou se a população naquela bacia, na verdade, são as sub-bacias, ela tinha, no mínimo, 300 mil habitantes para a gente garantir um ganho de escala que desse viabilidade econômica e financeira para a prestação de serviço. Então, partindo da bacia, foi a população que garantisse um ganho de escala para a gente não deixar, por exemplo, municípios muito pequenininhos isolados e não tivesse uma população significativa que garantisse um ganho de escala. A partir daí, a gente analisou se as estruturas atualmente compartilhadas, elas faziam parte da mesma unidade regional. Por exemplo, tem alguns reservatórios de abastecimento de água que eles já abastecem mais de um município. Então, já é uma estrutura de saneamento que atualmente já está compartilhada pelos municípios. Então, essas estruturas atualmente compartilhadas tinham que ficar dentro da mesma unidade regional. E, especificamente, teve um bloco de um acordo, os dois blocos de acordos específicos, que são o bloco da bacia do Paropeba e do Rio Doce, que são os municípios que foram atingidos pelo comprimento das barragens em Mariana e Brumadinho, que esses municípios, eles têm recursos específicos para investimento em saneamento como compensação pelos danos causados pelo rompimento das barragens. Então, uma vez que esses municípios têm recurso não oneroso de forma específica, eles foram colocados em blocos específicos. E outro bloco que também foi tratado de forma diferenciada foi o bloco da região Jequitão e Mucuri, porque é uma região de menor poder de pagamento, é uma região que majoritariamente a prestação do serviço é Copanó, que a gente já sabe que tem uma dificuldade maior de investimento e de universalização do serviço. Então, a gente, esse bloco específico ele não seguiu o arranjo da Bacia Irográfica. Ele é o maior bloco do estado, ele tem 96 municípios e ele foi estruturado pensando em dar viabilidade econômica para essa região, que é uma região que tem menor poder de pagamento. Então, ela sozinha, às vezes, só os municípios região Jequitão não seria suficiente para dar uma viabilidade para que ele fosse atrativo para a prestação do serviço. Então, para esse bloco específico, foi juntado mais municípios para que aquele mais viável compensasse aquele mais inviável para que, numa média geral, esse bloco tivesse uma viabilidade econômica. Então, o que foi tratado com especificidade por essa dificuldade de pagamento, por ser menos atrativo, foi o bloco do Jequitinhonha. Os demais blocos do estado seguiam a lógica das bacias hidrográficas e a da população, mas foi feita uma análise de capacidade de pagamento. Então, a gente verificava se aquele bloco tinha ou não viabilidade. Um bloco específico, ele ficou sem continuidade justamente para que aquela região que fosse mais superavitária compensasse a mais deficitária para que, numa média geral, todos tivessem viabilidade econômica. E os blocos das regiões metropolitanas, que é a região metropolitana de VH e do Vale do Aço, que, por força da lei federal, ela não pode ser dividida. Então, os municípios da região metropolitana, eles têm que manter-se um bloco da região metropolitana. Então, manteve separada a região metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Aço, e o resto do estado seguiu o arranjo que eu expliquei. Mas foi feita uma análise que tivesse esse cuidado de que todos os blocos propostos, eles tivessem uma viabilidade econômica para que a gente não prejudicasse o município em detrimento do outro. Então, essa análise foi feita nesse arranjo para que, no arranjo, pensando no território de estado, todos os blocos tenham viabilidade econômica. Sra. Lili, muito obrigado pelos competentes esclarecimentos, fiz um monte de anotações aqui, estou satisfeito com as respostas apresentadas, sem maiores dúvidas, lhe agradeço pela disponibilidade. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Eu tenho uma pergunta também, senhora Lili, eu estou manuseando aqui o PL 2884 de 2021, que é o que institui as unidades regionais de saneamento básico do estado de Minas Gerais. E a divisão aqui por blocos, como a senhora já especificou. A minha pergunta é o seguinte, vamos pegar aqui, Amparo da Serra, Amparo do Serra, um dos municípios aqui que está dentro de um bloco, ou Araponga, qualquer que seja ele. Quando o governo estabelece aqui que ele tem que estar dentro de um bloco, isso não é uma interferência indevida na autonomia do ente federativo, se ele quiser fazer a opção, não, eu vou licitar os meus serviços, eu vou atuar aqui. O governo pensou nisso ou tem o entendimento que não caracteriza uma intervenção ou uma interferência nessa autonomia? a autonomia? A senhora Lira? Sim, desculpa, eu estou com problema com o meu ódio, agora sim. A adesão do município ao bloco regional, ela é facultativa, então apesar do Estado ter feito essa proposta de regionalização, pensando em viabilizar economicamente a prestação de serviços no âmbito dos municípios, o município pode optar se ele vai aderir ou não ao bloco que foi proposto. O projeto de lei, ele também traz que o município pode aderir a um bloco diferente do que foi proposto, desde que ele comprove que a adesão a esse bloco diferente tem viabilidade técnica, tem viabilidade econômica, isso pensando no arranjo regional, o que significa que ele não pode, por exemplo, escolher outro bloco que viabiliza o outro bloco, mas inviabiliza o bloco onde ele estava inicialmente. E o bloco onde ele pretende se encaixar, se for diferente do que está sendo proposto, também precisa se manifestar que tem interesse em receber esse município no bloco que ele pretende estar. Então, se não viola a autonomia municipal porque ele tem autonomia para decidir se ele vai ou não fazer parte do bloco. E o que a lei federal traz é que o município que ele optar por não aderir aos blocos, ele fica impedido de recebimento de recursos federais para investimento no saneamento. Qual que é a lógica? a adesão ao bloco, a prestação de serviço de forma regionalizada, ela é facultativa. O município pode escolher prestar o serviço sozinho por uma licitação única ou um contrato individual. Mas a obrigatoriedade de universalizar o serviço até 2033, ela se mantém, independente se o município vai fazer essa prestação sozinho ou se ele vai fazer por meio de um bloco regional. Então, quando o município opta por prestar o serviço sozinho de forma individual, ele está assumindo que ele tem condições de fazer essa regionalização sozinho até o prazo proposto. Então, se ele assume essa responsabilidade sozinho, ele fica ali quando a distribuição de recursos federais ou recursos do poder público para que ele consiga fazer a universalização, ele fica de fora, porque ele está dizendo que ele não precisa, ele consegue fazer sozinho. Então, prioriza-se os municípios que estão em arranjos regionais em detrimento daquele que prefere prestar o serviço sozinho, sendo que a obrigatoriedade de prestar o serviço e universalizar no prazo proposto permanece, seja por prestação única desse município ou por prestação por meio de um bloco. Entendi. Só repito, eu gostaria de que fosse melhor esclarecido, o município que não aderir a algum bloco, a sua legislação federal o impede de receber recursos federais para esse fim? Isso, para investimento em saneamento, porque prioriza-se o investimento naqueles municípios que estão prestando o serviço por meio de um bloco. Já teve alguns municípios que relataram, só a título de exemplo, que foram buscar, por exemplo, financiamento em banco da União e que a União não estava financiando o projeto quando ele era para um município único, ao invés de ser um projeto de bloco. então, ele fica impedido de receber recursos federais porque ele optou por fazer a prestação do serviço sozinho, então ele está assumindo que ele tem condições de fazer a prestação do serviço de forma unitária. Entendi. Só mais um esclarecimento, senhora Lília, qual será a natureza jurídica desse bloco? Não é claro, é serviço público, mas isso vai ser tipo essa unidade regional, vai ser uma unidade vinculada ao Estado ou com uma autonomia para a escolha de seus dirigentes, terão dirigentes, como é que isso vai funcionar? Só para me esclarecer, tipo um consórcio de municípios? Sim, pode ser um consórcio de municípios, a estrutura de governança das unidades regionais, ela foi estabelecida em três instâncias, tem a instância executiva, que ela é representada pelos próprios municípios que compõem aquele bloco regional ou ela pode ser representada por um consórcio de municípios, então aquela região onde já tem um consórcio de municípios atuante, o próprio consórcio pode ser a personalidade jurídica que representa aquela instância regional como representante da instância executiva. Onde não tem consórcio, para resíduos sólidos é mais comum, todas as unidades regionais a gente fez com base em consórcios, mas para o serviço de água e esgoto não é tão comum. Então esse arranjo pode se dar por meio de um convênio de cooperação que é mais rápido do que a constituição de um consórcio. A instância, tem a instância executiva, a instância colegiada e deliberativa, que é a instância que vai ser responsável por analisar a necessidade de investimentos, definir onde vai ser feito os principais investimentos, definir quais são as ações prioritárias. Essa instância colegiada, ela é representada por municípios, pelo Estado e pelos comitês de vacia. Os municípios dentro da instância colegiada, eles têm 75% dos votos. Então a gente manteve a autonomia dentro da instância colegiada para os municípios que são titulares de serviços. Os comitês de vacia também participam para trazer uma representação popular para dentro da instância colegiada. Isso foi até uma proposta que a gente recebeu no âmbito da... Quando a gente abriu o projeto para consulta pública, foi solicitado que dentro dessa instância colegiada e deliberativa tivesse uma participação do usuário, daquele que vai receber o serviço. Então a gente incluiu a participação dos comitês de vacia e o Estado que tem 15% dos votos dentro dessa instância que ajuda a fazer esse planejamento técnico organizacional do que precisa ser feito em que ordem de prioridade. E uma instância regulatória que é o responsável por regular o serviço prestado no âmbito do bloco e verificar se o prestador do serviço daquele bloco ele está atendendo as metas do contrato e aquilo que foi estabelecido. A instância regulatória ela é definida pela instância executiva que são os próprios prefeitos municipais. Então é o titular de serviço o prestador do serviço o próprio município aliás que escolhe quem é o regulador do serviço naquele bloco. A gente definiu que seria um regulador único para todo o bloco de municípios para justamente dar isonomia na participação desses municípios dentro do bloco para que um município não tivesse tratamento diferente do outro. Então o mesmo regulador para todo o bloco regional. Então a instância executiva pode ser os próprios municípios ou um consórcio a instância colegiada e deliberativa e a instância regulatória. Essa é a estrutura de governança que foi proposta para o bloco regional. Ok. Me dou por satisfeito mais algum questionamento, obrigado, Guilherme. Obrigado, senhora Lília. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Antônio Claré de Oliveira, diretor-geral da Arçai. Pois não, senhor Antônio, fique à vontade para fazer a sua exposição. Obrigado, deputado coronel Sandro, deputado Guilherme da Cunha, agradeço o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui nessa comissão. primeiramente agradeço as palavras do deputado Guilherme da Cunha. Realmente a Arçai durante o atual governo nesse presente mandato ela tem entregado alguns pontos que jamais haviam sido entregados como por exemplo essa revisão que reduziu pela primeira vez na história a conta da Copasa em 1,5% ao passo que nós estamos vivendo inflações altas de 10% a 30%. Infelizmente essa revisão acabou desagradando uma pequena minoria dos consumidores cerca de 11% deles porque havia um subsídio altíssimo e acabava que quem tinha tratamento esboto bancava quem não tinha isso não é possível. Também a devolução de 500 milhões de reais para os consumidores o que não tinha acontecido em época alguma pelo contrário nos últimos 10 anos havia sido devolvido cerca de 40 milhões para os consumidores só nessa gestão foram 500 milhões e a questão da multa para quem não sabe a Arçai não multava mas graças a um decreto uma regulamentação do governador Neuzema foi possível desenvolver a multa da Arçai que já está vigente já está em andamento o que pode melhorar bastante a prestação do serviço da Copasa sobre os valores o deputado Guilherme da Cunha muito bem mencionou Rio de Janeiro Alagoas e Amapá a gente de fato tinha cerca de 3 bilhões de reais de investimento médio no Brasil em saneamento básico eu diria até menos 3 bilhões foi quando houve muito investimento a gente chegou a ter 500 milhões em alguns anos e nesse último ano de 2021 que foi o primeiro ano já sobre a EGE da nova lei do saneamento básico já com Rio de Janeiro Alagoas e Amapá nós tivemos 45 bilhões de reais de investimento então assim foram 15 vezes mais graças a participação do privado nesse mercado lembrando que o Rio de Janeiro recentemente ficou famosa a CEDAI em todos os jornais de todos os níveis porque as pessoas lá estavam tomando acreditem cocô falaram que era geosmina que era uma bactéria que era isso aquilo no final descobriu-se que era realmente o famoso cocô que essas pessoas estavam tomando já que lá menos de 30% das pessoas do esgoto é tratado então como menos de 30% do esgoto é tratado a gente tem que a água que chegava para ser tratada ela estava altamente contaminada por esgoto agora não com esses bilhões de investimentos nós teremos aí finalmente um Rio de Janeiro com água limpa com água tratada com esgoto com esgoto tratado com menos dengue com menos zika com menos chikungunya com menos jarreia com menos absenteísmo das crianças na escola com menos ausência de funcionários também nos seus trabalhos e isso é muito importante o mesmo para Lagos e o mesmo para Mapá esperamos que isso chegue em Minas Gerais essa realidade aliás Minas Gerais é quase que um país em termos de tamanho então nós temos muitas realidades diversas e a Lilian muito bem falou da opção que nós temos que entendo que é a melhor opção que são as unidades regionais essas unidades regionais foram desenvolvidas sob a coordenação da secretária de meio ambiente Marília mas houve também a participação e o apoio do BDMG da Arsai da Secretaria de Infraestrutura então assim foi realmente uma equipe multidisciplinar que chegou a esses blocos que tem o principal eles são sustentáveis a gente precisa de blocos que atraiam interesses das grandes empresas por que eu falo isso? eu recebi recentemente aqui alguns vereadores de uma cidade pequena uma cidade quer dizer não é pequena é uma cidade de 40, 30 mil habitantes para Minas Gerais não é pequena mas os senhores entenderão o que eu estou dizendo eles fizeram chegaram a fazer uma licitação por lá e infelizmente apareceu na licitação apenas a Copaz e alguns prestadores civis por que? porque não era interessante infelizmente 40 mil pessoas 30 mil pessoas não é um um caso interessante para que empresas possam abrir concorrência a gente precisa de muito mais gente e é exatamente aí que o bloco briga o bloco traz aí 300 mil pessoas o que acaba atraindo muito a atenção de investidores como aconteceu lá nos blocos do Rio de Janeiro como aconteceu em Alagoas como aconteceu no Amapá já no interesse na licitação você vê se aquele bloco vai ser sustentável ou não não é possível que um bloco que tenha Copaz e prestadores de serviço seja interessante o bloco interessante ele tem gente da França dos Estados Unidos do Canadá as grandes empresas aqui do Brasil também né empresas ligadas a grandes grupos que já estão atuando igual no próprio Rio de Janeiro que você tem a Egeia que é uma empresa do braço do Itaú você tem lá a Iguá também que é gigante existe a BRK que não está no Rio de Janeiro mas que é o Debreche então assim aí já começa mostrando que é extremamente importante que as cidades se unam em blocos né e o governo de Minas através da SPL que está na Assembleia para ser aprovado homologado ele deu o caminho das pedras ele já mostrou quais seriam os blocos altamente sustentáveis eu também recebo aqui muitas vezes pessoas que já estão falando em criar SAI né serviço autônomo de água esgoto é preciso esclarecer que independente da ideologia da pessoa se é esquerda se é direita se acredita no privado se acredita no público ela tem que entender que acabou esse negócio de SAI né a própria lei federal já leva à licitação às concorrências é impossível alguém continuar nesse assunto de SAI isso é um retrocesso no Brasil a gente tem 94% da água esgoto na mão do estatal seja concessionário estatal seja SAI e o que se busca é virar é chegar igual o Chile com 94% privado então quando alguém fala em SAI eu até repito que realmente não é nem questão ideológica você está contra a própria lei federal eu queria falando um pouco de regulação só mencionar que a SAI por lei estadual ela regula Copasa e Copanor para além de Copasa e Copanor ela também regula alguns outros SAIs no caso por convênio aí esses blocos não necessariamente serão regulados pela SAI os blocos eles eles mesmos decidirão agências a agência que irá regular e aí eu ficava inicialmente um pouco preocupado porque infelizmente existem agências menores eventualmente de consórcio ou privadas que a gente não sabe exatamente se vai ter a mesma regulação a mesma cobrança que a SAI tem mas graças a Deus a lei federal trouxe a competência da ANA a agência nacional das águas que já está definindo normas de referência então absolutamente todas as agências reguladoras do Brasil terão que seguir as normas de referência inclusive a SAI que é considerada se não a melhor uma das melhores agências subnacionais do país ela está em conversas com a ANA assim como outras cinco ou seis agências para contribuir na formação dessas normas de referência então existirão normas de referência que todas as agências de todos os blocos terão que seguir então num primeiro momento era isso que eu queria dizer isso que eu queria trazer sobre a minha certeza de que o caminho são os blocos regionais e que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse eventual desespero que eu vejo em algumas cidades de fazer licitação própria sendo que é pequena que tem pouco usuário pouco consumidor em potencial ou fazer o SAI isso realmente é uma questão que me preocupa bastante e que é necessário que a gente possa expor o máximo possível sobre a importância das unidades regionais muito obrigado nós que lhe agradecemos doutor Antônio Claré pelos esclarecimentos apresentados e queria tomar liberdade de fazer alguns questionamentos adicionais uma preocupação muito grande que temos e que é recorrente no debate público quando falamos de privatização no setor de saneamento é em relação às tarifas mais especificamente um temor de que com o agente privado haverá uma disparada no valor da tarifa e que a população mais carente vai ficar sem acesso sequer à água bem hoje a gente já tem uma população sem acesso à água mas de toda forma essa preocupação é legítima uma pergunta que lhe faço como agente regulador do setor no caso dos blocos ou mesmo de uma privatização isolada de um município o agente privado ele terá liberdade de fixar a tarifa da maneira que achar conveniente ou a tarifa ainda será regulada pelo poder público por uma agência reguladora como é o caso da arçai como podem também surgir outras agências ou seja o valor a ser cobrado do cidadão vai ser o que a empresa quiser ou vai ser uma definição da agência reguladora pública Obrigado deputado Guilherme da Cunha acho essa pergunta extremamente importante especialmente para quem não está no meio até para compreender primeiro esclarecer que hoje nós já vivemos um ambiente privatizado estou falando de tarifa nós temos o lado ruim na privatização em tese e nós temos o lado ruim o pior dos mundos dois lados como está hoje que já é privatizado para quem não sabe 50% da Copaz está na Bovespa já é privatizado não é de se falar tem lucro já tem já se busca agora a lei federal ela obriga a presença de uma agência reguladora autônoma ela exige isso antes não exigia aqui em Minas Gerais a gente tem uma agência reguladora desde 2009 por lei estadual não existia essa obrigação federal hoje com essa lei de novembro de 2020 sancionada pelo Bolsonaro em dezembro de 2020 que passou pela Câmara por Senado enfim durante todo o ano dezenove e vinte essa obrigação de agência reguladora nos traz que é a agência reguladora que vai definir a tarifa no primeiro momento existe essa possibilidade eu vou falar outra possibilidade então a agência vai avaliar os custos os investimentos e definir e definir ali então a sua tarifa isso independe se é privado se é público se a lei federal traz obrigatoriedade de agência reguladora nós temos que é essa agência reguladora quem vai definir a política tarifária então não faz o menor sentido imaginar que essa tarifa aumentaria com o privado muito pelo contrário imagino que a tendência é reduzir porque em geral o privado está associado a mais eficiência vou falar para não ficar falando de várias questões de eficiência e ser mais objetivo perdas hídricas perdas hídricas por exemplo você sai da estação de tratamento de água 100 litros de água quanto chega nas torneiras hoje chega mais ou menos 60 aqui na Copasa que é uma perda hídrica de 40% e esses 40 litros de água que se perdem quem que paga é o consumidor que ele está dentro de um processo de política tarifária obviamente nessa nossa gestão nesse mandato nesse governo nós inserimos na política tarifária da Copasa alguns gatilhos para que ela busque reduzir a perda hídrica porque aí sim vai atingir o resultado dela então isso é algo recente muito recente que a gente vai ver resultados a longo prazo mas num eventual privatização se você tem mais eficiência você tem menos perda hídrica portanto você acaba tendo menos tarifa e aí eventualmente alguém pode me questionar mas será que vai ter menos perda hídrica basta ver o caso de algumas cidades onde passaram por uma privatização passaram para o privado o próprio se não me engano o próprio Pará de Minas que era 40% caiu para 19% eu acho por cento de perda hídrica então existem melhorias na eficiência que vão afetar diretamente a tarifa mas também é possível fazer de forma diferente a questão tarifária hoje a agência reguladora na lei que acabou mas que está vigente para os contratos vigentes a agência ela tem uma função normatizadora muito grande na nova lei ela tem uma função muito mais fiscalizadora então é possível que o próprio contrato já traga que não vai haver aumento da tarifa vamos dar um exemplo recente isso é daí do Rio de Janeiro todo mundo falou que ia ter aumento da tarifa mas no próprio edital já trazia qual era a tarifa já trazia qual que seria a tarifa máxima que era a tarifa que eles praticavam praticavam no público né que ali a agência é possível que ela não tenha uma função normatizadora ela vai ter muito mais de fiscalização e de acompanhamento de investimentos e de prestação de serviços do que é hoje então deputado Guilherme da Cunha sem sombra de dúvida falar que a conta vai aumentar por privatização é uma falácia e não tem nenhuma justificativa e se alguém trouxer certamente será refutado se compreendi bem então o próprio edital que vai fazer a licitação a concessão ele pode determinar qual que vai ser o valor da tarifa e também pode determinar por exemplo que devam ser observadas as tarifas sociais que sejam observados investimentos para redução de perdas de conexão de famílias de baixa renda tudo isso já pode ser previsto no edital e obrigaria o novo concessionário isso tem previsão legal poderia ser feito dessa maneira a resposta Guilherme deputado Guilherme da Cunha a resposta é sim e de novo volto a um exemplo próximo a nós aqui no sudeste que é o CEDAI para se ter noção no Rio de Janeiro apenas meio por cento da população tinha tarifa social para ter uma referência aqui em Minas Gerais nós temos 18% é bastante e lá no CEDAI apenas meio por cento o que o edital trouxe olha tem que ter no mínimo 5% então assim o próprio edital já mostrou as bases de quem vai ter direito a tarifa social então sim respondendo bem diretamente a nova lei federal ela dá poderes para que o concedente defina sim suas regras e a agência reguladora diferente do que é hoje ela vai apenas acompanhar e fiscalizar muito obrigado doutor Antônio Claré pelos esclarecimentos prestados eu vi que o senhor chegou a mencionar o município de Pará de Minas eu tenho notícia de que lá o saneamento é privado não sei se o doutor teria os números para já trazer para o nosso debate posso buscá-los aqui também sobre a cobertura de tratamento de água e de coleta e tratamento de esgoto no município de Pará de Minas e também em relação ao valor da tarifa comparado com o da Copasa se não tiver os números eu posso buscá-los ver se a gente consegue fazer isso em tempo se não a gente busca para a continuidade dos debates da comissão mas é só esse questionamento final e de toda forma ele agradecer muito pelas informações trazidas que eu acho que ajudam a espantar preconceitos e desmontar falácias no debate público sobre a privatização do saneamento muito obrigado obrigado deputado eu tenho os números sim Pará de Minas a gente obviamente existe um problema lá que foi a cidade não ter pagado para a Copasa o valor do o capital investido não amortizado então isso é um debate que segue em juízo obviamente é preciso pagar todo o capital investido não amortizado até em respeito a questão da propriedade do respeito aos contratos mas isso nos leilões quem vencer os leilões é que vai pagar como aconteceu no CEDAI na Lagoas mas lá em Pará de Minas ele é privado desde 2015 e quando foi assumido lá o privado lá já era alta cobertura ela já tinha 94% da população com água tratada hoje tem 100% então passou de 94% a 100% e o esgoto tratado era de 88% e passou para 99.1% ou seja hoje Pará de Minas é universalizado e lá houve cerca de 100 milhões de reais de investimento em 7 anos e o mais interessante que eu vejo além da perda de água que eu disse que é extremamente importante e é só de 19 quando a média da Copasa é 40 ou seja reduziu pela metade isso é muito positivo é importante a gente lembrar que em 5 meses eles resolveram um problema de abastecimento que tinha lá muito grave de falta de água e tal eles resolveram em 5 meses com muito investimento sobre a tarifa eu não sei te falar o valor mas eu não gosto muito de comparar as tarifas assim Copasa com qualquer cidade porque é preciso a gente lembrar que a Copasa tem muito subsídio cruzado já que é uma tarifa única para todo o estado então se você está pagando uma tarifa na sua cidade por exemplo grande parte dela pode estar subsidiando uma outra cidade que precisa de muito mais investimento isso vai acontecer nos blocos também obviamente a maioria das cidades dá prejuízo e vai continuar dando mas pelo menos vai ser mais regionalizado então essa é uma realidade importante que a gente tem em mente obrigado senhor presidente eu só queria fazer um questionamento nós temos aqui o projeto de lei tramitando o 2884 o Guilherme pensa igual a mim nós achamos que o Brasil tem lei demais né Guilherme a minha pergunta é nesse sentido se os municípios resolverem vamos supor que tenha dificuldade para aprovar esse projeto aqui os municípios resolveram se organizar espontaneamente e criando blocos mesmo que se enquadrem dentro dessa proposição do governo esse processo seria legal independente da legislação estadual tendo como referência o marco do saneamento aprovado lá no congresso deputado coronel santo assim eu acho que teria um caminho até mais curto né obviamente esses eu gosto de me ater muito aos blocos quando eles foram desenhados que exigiam um trabalho muito longo né com acesso a várias informações para que a gente pudesse chegar a blocos sustentáveis eu tenho muito receio de blocos não sustentáveis agora já que a ideia é importante ressaltar que o município é o ele é o competente né ele que tem a competência constitucional já reconhecida até pelo STF para tratar de água e esgurro né não é o Estado o Estado está apenas facilitando mostrando o caminho das pedras até por lei federal mas tem um um caminho mais curto deputado coronel santo que está previsto na lei federal né o próprio governo federal poderia homologar essa proposta estadual isso está previsto na lei federal caso não não passe pela assembleia ou coisa parecida essa homologação está previsto em lei federal uma homologação a partir do governo federal porque é do maior interesse do governo que os blocos sejam constituídos né para que a gente possa resolver esse problema nosso de água e esgoto entendi então nesse caso o governo do estado apresentaria a proposta ao governo federal e era ela seria homologada no caso aqui dispensando a autorização legislativa aqui da assembleia é esse o entendimento é não não que eu seja a favor eu acho que o ideal é sempre passar pela assembleia onde estão os representantes do povo realmente né toda a representatividade de Minas Gerais mas existe essa previsão na lei federal sim de que o governo federal homologue a proposta do executivo estadual é bom eu me dou satisfeito eu gostaria de parabenizá-lo lembrando então hoje né aquela máxima o sistema ele ele tem ótimas intenções sociais né o sistema público como funciona mas tem muita dificuldade de capital né e o capital quando chega tem a solução mas é acusado de ter algumas dificuldades sociais né para para enquadrar o serviço mas a prática tem nos mostrado que em todos os aspectos quando a iniciativa privada se associa ao interesse público na prestação de serviço tem tem sido melhor do que era antes pelo menos é essa visão geral que tenho e só para encerrar procede a informação de que esses entrando em vigor isso aqui a esses blocos ok que a copasa pela sua capacidade hoje financeira e orçamentária ela não teria condições de concorrer de disputar com interessados da iniciativa privada para a prestação desse serviço deputado coronel sangue a mesma lei federal aqui que nós tratamos várias vezes ela foi regulamentada por um decreto federal que trouxe a seguinte regra todas as concessionárias estatais deveriam apresentar até 31 de dezembro de 2021 a documentação e a comprovação de que tem a capacidade econômico financeira para continuar seus contratos né e chegar até a universalização e as agências reguladoras tem até 31 de março de 2022 para essa avaliação então como eu estou nesse período eu teria que me pedir a licença para não comentar sobre isso entendido essa informação se tornará pública quando repita nós temos legalmente até 31 de março de 2022 então a partir de 1º de abril a informação pode ser disponibilizada né sem sombra de dúvidas obrigado diretor agradeço a disponibilidade do senhor estar conosco aqui também da senhora Lilia de Castro eu pergunto se os dois tem mais alguma consideração final a ser exposta para que a gente possa caminhar para o encerramento eu só gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite para mim é uma honra participar dessa comissão acompanho o trabalho dos senhores junto a essa pauta extremamente importante e tomara que a gente possa avançar na temática porque ela é muito mais importante do que parece obrigado obrigado diretor senhora Lilia deseja fazer uso da palavra sim agradecer o convite também presidente acho que é um assunto que precisa ser debatido que a gente precisa colocar em pauta para a gente concretizar o trabalho que foi iniciado para que a gente consiga de fato trazer uma melhoria de qualidade de vida para a população do estado eu parabenizo o trabalho que vem sendo realizado pela assembleia a gente sabe que temos objetivos comuns que é transformar minas no estado melhor para a gente viver e a gente segue a disposição para os esclarecimentos que forem necessários durante a tramitação do projeto na assembleia legislativa obrigado senhora Lília consulta o deputado Guilherme da Cunha se deseja fazer suas considerações finais senhor presidente eu gostaria de agradecer nossos convidados que trouxeram excelentes informações a essa comissão que trouxeram bastante luz a questão dos blocos regionais e bastante segurança em relação a investimentos e principalmente a tarifas e a chegada do serviço para a população mais carente do nosso estado e finalizo até com a comparação que vossa excelência mesmo fez durante a sua fala toda essa desconfiança em relação a gente privado ela pode ser afastada quando a gente observa depois da privatização das teles que tem muita gente muita gente mesmo que tem um celular que tem uma linha de telefone mas que ainda não tem água e esgoto dentro de casa então a gente vê como que a atração de investimentos é o que de fato muda a vida das pessoas e não discursos já mofados no armário das ideologias mortas muito obrigado senhor presidente obrigado aos nossos convidados é sempre um prazer participar dos debates dessa comissão obrigado deputado guilherme da cunha antes do encerramento quero agradecer a presença aqui do senhor antônio claré de oliveira júnior da arçai da senhora lília parecida de casso representando a semad e agradecer pelas informações que foram fornecidas aqui agora lembrando que o nosso propósito aqui é sempre encontrar a melhor solução para que os serviços públicos cheguem a todos de forma universalizada e nós temos a convicção que tão somente o poder público não tem capacidade financeira suficiente para fazer com que isso aconteça num prazo razoável de tempo e associando-se ao serviço público a iniciativa privada permitirá que o que mais falta nesse processo possa chegar finalmente que é capital não adianta você tem que ter recurso dinheiro dinheiro para fazer investimento e daí gerar mais receita por sua vez mais investimento e aí toda uma cadeia produtiva ela é ela é otimizada sim nós temos aqui a manifestação do Alex obrigado Alex que está nos acompanhando aí pela TV as Urais 4 e 19 tem respectivamente índices de atendimento de água e esgoto de apenas 61,7 e 47,3 em contrapartida elas têm 43,6 e 48% da população em extrema pobreza e baixa renda quem vai pagar pelos investimentos para universalizar bom eu vou até abrir a exceção e pedir ao Antônio Claré que responda também mas eu também vou 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 dar a minha opinião sobre isso já estão na extrema pobreza e não tem o serviço nós estamos buscando se é viável que a iniciativa privada traga esse serviço para que essa população tenha acesso assim como aconteceu na telefonia naturalmente se houver o processo de inserção de entes da iniciativa privada na prestação desse serviço naturalmente quem vai pagar dentro da sua capacidade de pagamento ou manter tarifas sociais como foi dito aqui lá no Rio de Janeiro que era de 0,5% passou para 5% vai haver essas compensações acredito os editais seguem sempre o mesmo padrão mas vou passar a palavra para o Antônio Claré para falar sobre essa pergunta aqui do nosso telespectador lá o Alex obrigado Alex pela sua participação eu não sei se a doutora Lília ainda está aí para dar maiores detalhes uma vez que ela está mais por dentro dos blocos mas salvo engano um desses blocos aí tem a previsão de investimento sim tem a previsão de investimento estatal ela que vai poder falar melhor mas tem uma previsão para que ele se torne sustentável eu não posso me aventurar nisso mas de toda forma hoje realmente como bem diz o deputado Coronel Sando já não tem o serviço já não existe esse serviço e não há nenhum interesse em fazer serviço quando você junta num bloco e traz a concorrência com a nova legislação isso é muito importante dizer gente a nova legislação ela é positiva para investimentos antes ela não era então muda tudo o senhor foi muito feliz ao fazer a comparação com as teles exatamente para mostrar o preconceito que existiu na época quando tínhamos 4 milhões de linhas e hoje temos aí 300, 230, 300 milhões de linhas é exatamente isso que vai acontecer a gente precisava de um colchão jurídico a gente precisava de uma norma que fosse positiva para investimentos como é o caso da nova legislação lembro que hoje com a legislação antiga mas que está vigente com os contratos ainda hoje quando uma concessionária descumpre investimentos ou descumpre alguma das regras de prestação de serviço você pode no máximo multar com a nova legislação você impede distribuição de dividendos e você facilita a rescisão contratual então sem sombra de dúvida só de ter a nova lei já vai viabilizar mas se a Lília tiver aí salvo engano existe previsão de investimento sim a Lília do senhor Lília ele refere-se aqui aos blocos 4 e 19 a senhora tem condições de se manifestar a respeito dessa pergunta dele sim primeiro esclarecer que a própria lei federal ela traz que naquelas unidades regionais que forem consideradas inviáveis economicamente elas podem receber aportes de recursos da própria união para que esse serviço ele seja seja viabilizado porque os recursos de investimento do Estado ou da União eles são não onerosos então a gente não não cobra esse recurso por meio da tarifa o bloco 19 é o bloco da unidade de Injection e Mucuri que foi o que eu expliquei que a gente tem um tratamento específico para esse bloco justamente por ser uma região que tem baixo índice de atendimento menor poder de pagamento e foi justamente por isso que esse bloco 19 ele teve uma tratativa especial que não considerou a lógica das bacias hidrográficas ele tem mais de uma bacia incluída e ele é o maior bloco do Estado então nessas regiões e que comprovadamente não há viabilidade de que o serviço prestado seja pago exclusivamente por via de tarifa pode ter subsídio pode ter aporte de recurso público para que o investimento não componha a tarifa daquela região obrigado que isso acontecesse e a manifestação foi pacífica ordeira em 21 de fevereiro na segunda-feira e todos os atos que eventualmente venham a acontecer novamente também serão dessa maneira a gente reitera que a reivindicação é tão somente pelo acordo que foi feito em 2020 e que não foi cumprido pelo governo do Estado que era uma recomposição em três parcelas uma de 13 que foi efetivamente paga e mais duas de 12 que ainda não aconteceram então meu apoio às forças de segurança de Minas Gerais de onde eu sou oriundo da polícia militar e quero dizer à população mineira também que a gente sempre vai protegê-los mas esses profissionais que estão na ativa e podem morrer prestando serviço para proteger os mineiros merecem sim um tratamento não privilegiado mas diferenciado pela natureza da profissão pelos riscos e por aquilo que fazem trabalhando 24 horas em regimes de escala sem feriados sem domingos sempre vai estar o profissional de segurança pública à disposição do povo mineiro então meu apoio às forças de segurança a recomposição é essencial e o mais rápido que ela sair será muito bem-vinda cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde aliás bom dia ainda e uma boa tarde mais adiante obrigado obrigado